Olá, pessoal! O nosso encontro de hoje é sobre ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E o primeiro tópico é Introdução no Ordenamento Jurídico. Vocês podem se perguntar, mas quando que os direitos da criança e do adolescente foram introduzidos no nosso ordenamento jurídico? Foi com o ECA, com a Lei 8.069 de 90? Não, pessoal, tomem cuidado, porque a Lei 8.069 de 90, ela efetivou os direitos da criança e do adolescente, trouxe uma proteção maior. Mas os direitos da criança e do adolescente foram introduzidos no nosso ordenamento jurídico pela Constituição Federal. E a Constituição Federal de 1988 trouxe, em seu artigo 227, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e o adolescente, e também ao jovem, com absoluta prioridade, isso é muito importante, pessoal, absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, e entre outros direitos tão importantes. Então, a Constituição Federal é que trouxe os direitos da criança e do adolescente. O que a Lei 8.069 de 90, que é o ECA, fez, o que ela fez foi, então, efetivar, trazer uma maior regulamentação a esses direitos. A Constituição não para por aí, porque no artigo 228 da Constituição Federal, traz lá também que são penalmente inimputáveis, olha a expressão, são inimputáveis os menores de 18 anos, ou seja, as crianças e os adolescentes. Então, eles são sujeitos às normas da legislação especial. Qual que é essa norma? Qual que é essa legislação especial? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as crianças e os adolescentes, ou seja, menores de 18 anos, são penalmente inimputáveis, não possuem culpabilidade. Então, eles devem ser punidos de acordo com o ECA, com essa legislação especial, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e não com o Código Penal. Pois naquele conceito tripartido de crime, que crime é fato típico, ilícito e culpável, a criança e o adolescente, ela não tem culpabilidade, porque a imputabilidade é um elemento da culpabilidade, então, por isso, as crianças e os adolescentes são inimputáveis, não possuem, então, culpabilidade. Tá certo? Então, a Constituição Federal é que trouxe nos seus artigos 227 e 228 os direitos da criança e do adolescente. Então, ficou a cargo do ECA, do legislador infraconstitucional, na Lei 8.069 de 90, regulamentar esses direitos, por isso, então, a existência do ECA. Tá certo, pessoal? Então, introduzido pela Constituição Federal, os direitos da criança e do adolescente e regulamentados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, passando para o próximo tópico, doutrina da proteção integral, tema importantíssimo. Por quê? Vocês viram lá no artigo 227 da Constituição Federal que a criança e o adolescente devem ser tratados com absoluta prioridade. Deve dar prioridade aos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, decorre daí que a criança e o adolescente devem receber uma proteção integral, uma prioridade, uma integralidade nessa proteção. Então, por conta disso, surgiu a doutrina da proteção integral. Por que eu digo surgiu? Porque antes da Constituição Federal de 1988, a criança e o adolescente não eram vistos como sujeitos de direitos. Ela era vista como um objeto de proteção. Olha só, um objeto de proteção. Então, o pai e a mãe, que quisessem dar um castigo maior ao filho, até mesmo, né, trazendo um castigo intenso, isso era perfeitamente possível, porque a criança e o adolescente eram vistos como objeto de proteção. Então, era só um objeto. Hoje, não. Com a Constituição Federal de 1988, a criança e o adolescente, eles são vistos como sujeito de direitos, tá? A tabelinha aqui pra vocês, antes da Constituição, a situação antes da Constituição e a situação após a Constituição Federal. Então, por ser a criança e o adolescente vista hoje como sujeito de direitos, é dado, então, essa doutrina da proteção integral, uma maior proteção à criança e ao adolescente. Com vista nessa doutrina da proteção integral, vou exemplificar aqui os nossos tribunais, como que eles entenderam essa doutrina da proteção integral em um caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça, então, o STJ, entendeu que, em um determinado caso, ele mitigou a impossibilidade de um ascendente adotar um descendente, porque isso não é possível. Está lá no artigo 42, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ascendente não pode adotar o descendente. Mas o STJ, em uma situação especial, em um RESP, entendeu que é possível? Sim. No caso concreto, na situação peculiar, a mãe, ela tinha sofrido uma violência, um estupro, teve, então, o filho, e ela não tinha condições de cuidar dos filhos. Então, os avós adotaram o neto. O ascendente adotou, então, o descendente. Entendeu? Por conta dessa doutrina da proteção integral, deve-se olhar para a criança e para o adolescente para decidir qualquer caso envolvendo essa criança e o adolescente. Isso é a doutrina da proteção integral, o princípio da prevalência dos direitos da criança e do adolescente. Esse princípio, então, pautado nessa doutrina da proteção integral. Beleza, pessoal? Então, antes da Constituição Federal, doutrina da situação irregular. Criança e adolescente vistos como objeto de proteção. Após a Constituição Federal de 1988, a criança e o adolescente é vista como sujeito de direitos. Então, por isso, doutrina da proteção integral. Tá certo, pessoal? Bom, eu estou falando em criança e adolescente, mas talvez você não saiba a diferença entre criança e adolescente, a diferença técnica entre criança e adolescente. Porque isso faz total diferença. Até mesmo para saber as consequências, se vai ser aplicada uma medida sócio-educativa, se não vai ser aplicada, se vai ser aplicada uma medida protetiva ou não. Na questão da adoção, é diferente para criança e para adolescente. Então, é de suma importância a diferença entre criança e adolescente. Fiz uma tabelinha aqui para vocês, bem simples, ó. Criança. Criança é de 0 a 12 anos incompletos. Então, não tem 12. Tem 11. 12 anos incompletos. De 0 a 12 incompletos. E o adolescente? De 12 incompletos até 18 incompletos. Então, para resumir, para ficar mais fácil, criança, 0 a 11 anos. 12 já é adolescente. E adolescente? 12 a 17. Por quê? Se fizer 18, já não é mais a adolescente. Essa diferença é muito importante. Nos próximos blocos vocês vão ver, porque isso faz a total diferença para saber as consequências de certas situações. Tá certo, pessoal? Voltamos, então, no próximo bloco para falar mais sobre ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Até já!